Vamos para o Nordeste Mineiro e falar de crimes contra a vida, infelizmente, né? Infelizmente. Um homem de 40 anos, ele foi morto a facadas nessa segunda-feira na cidade de Caraí. O crime aconteceu em um bar depois de uma briga. Fantoni Penso chega com os detalhes do derramamento de sangue, Fantoni. Nicomédias, um homem foi assassinado no centro de Caraí, dentro de um bar. A vítima foi identificada como Gilmar Pereira Lima, de 40 anos. O autor tem 32. Tudo começou quando a polícia militar foi informada de que havia acontecido um crime dentro de um bar no centro de Caraí. Os militares foram imediatamente ao local e já encontraram a vítima sem vida, isolaram o local e receberam informações a respeito do suspeito. Eles pediram reforço de policiais de cidades vizinhas e, a partir daí, começaram as buscas. Encontraram o homem próximo a uma ponte, o suspeito próximo a uma ponte. Ele, diante da rápida ação da polícia militar, assumiu o crime que teria praticado o assassinato, indicou o local onde é que estava a faca e contou que tudo começou por conta de um desentendimento entre ele e o Gilmar. O Gilmar teria xingado a mãe do suspeito e, por essa razão, ele foi até uma mercearia próxima ao bar onde a vítima estava, comprou uma faca por R$ 9,50 e chegou ao estabelecimento e perguntou, e aí, está lembrado de ontem? Pois é, vamos acertar as contas. E, a partir daí, aplicou vários golpes com a faca, tipo peixeira, na vítima que morreu no local. O cidadão foi preso e encaminhado à delegacia, depois conduzido até o presídio de Teoflotone à disposição da justiça. A vítima é encaminhada ao IML e será enterrada nesta quarta-feira em Caraí. Fantônia e Peixe para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônia. A violência é para todo lado, né? É o jeito de resolver os problemas, é tudo na base da faca e da bala, infelizmente. Fantônia.